Perfeita, hein? Não fica de jogo nenhum. Perfeitinho. Agora vamos alinhar ela, né? Começou a cortar já, mas ela tá firme já, tá certo? Tá firme. Agora vamos alinhar. Agora funciona. Algumas são que ficou certo. Pra vender é só nova, né? É. Pra vender é só nova. É, tem uma ligandia nacional. Pra vender por ali eu não fiz com uma ligandia. Esse aqui é um daíso de 30 centavos. Pra vender é um daíso de 130 centavos. Tá de lado eu vou fazer uns 160 centavos no dinheiro. Lá vai com um acessório. Vamos lançar o outro, gente. Não cria uma ouvidas. Vai ser 130 centavos.